Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo. Galera, é o seguinte, semana passada, quinta-feira, eu tava trampando no caminhão lá, aí a Dani tava passando por aqui e ela viu a polícia técnica tava aqui novamente, né? A polícia técnica tava aqui e eles encontraram o carro que atropelou a senhora, né? Japonesa e infelizmente ela veio a óbito, né? Depois, eu não me lembro, eu tenho que ver a data da publicação do meu vídeo anterior, mas eu creio que deve ter passado aí um mês e meio a dois, mas eles encontraram o carro que atropelou, tá? E eu não sei se foi através de caco de vidro ou de denúncia anônima ou que tipo de informação que eles tiveram, mas eles encontraram o carro que causou o atropelamento e a morte da idosa de 72 anos. E como não saiu, ou pelo menos nós não vimos, né? Na mídia, a gente não sabe se o motorista era brasileiro, estrangeiro ou japonês, ok? Mas eu tava trampando, ela me falou, ela passou por aqui e me falou, ó, a polícia tá aqui com o carro em cima do guincho, né? O carrinho preto que tá amassado, enfim. Eu falei pra ela voltar e filmar pro celular dela, ok? Eu vou tá anexando no vídeo aí, só pra mostrar pra vocês. Quem não viu o vídeo da polícia técnica e do atropelamento, eu vou colocar aqui no canto direito, no izinho. No canto direito? No izinho pra vocês aí, beleza? Clica aí e assiste o vídeo pra você entender esse vídeo de agora. Certo, então? Segue o vídeo aí. Tchau, 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 tchau.